Rádio O coral de anjos cantou Uma linda canção de amor Canção que falava pra mim Queria ter fim minha dor Especial Queria ter fim minha dor Depois vieram os querubins Arcanjos e os serafins Dizendo que o meu coração Dormia em nuvens de paixão De paixão E quando me dava por mim Meu sonho reinava no céu Ouvia o som de clarins Cantava o tom de Gabriel E os angelicais tamborins Brilhavam estrelas pra mim Caminhos de felicidade E na proteção de Miguel O reino de Deus era flor Aí foi que Emmanuel Sorrindo nos abençoa Sorrindo nos abençoou Ganhei um novo coração Que o teu coração O coral de anjos cantou Uma linda canção de amor Uma linda canção que falava pra mim Queria ter fim minha dor Queria ter fim minha dor Queria ter fim minha dor Depois vieram os querubins Arcanjos e os serafins Dizendo que o meu coração Dormia em nuvens de paixão De paixão De paixão De paixão E quando me dava por mim Meu sonho reinava no céu Ouvia o som de clarins Cantava o tom de Gabriel E os angelicais tamborins Brilhavam estrelas pra mim Caminhos de felicidade E na proteção de Miguel O reino de Deus era flor Aí foi que Emmanuel Sorrindo nos abençoa Ganhei um novo coração E o teu coração Me ganhou Me ganhou Me ganhou O seu coração Me ganhou Me ganhou Me ganhou Diz que me ama Mesmo que seja mentira Rádio Mania Mesmo que por brincadeira Nem que eu fique na mira Certeira da desilusão Especial Sonhar nunca foi em vão E você é meu sonho predileto Pois saiba que quando estou quieto Estou com certeza viajando E segurando a sua mão E segurando a sua mão Pois saiba que quando estou quieto Estou com certeza viajando E segurando a sua mão Transforma Transforma em verdade Desse meu dor Meu dor de sonhar Meu dor de sonhar Me dê a sua mão Estrela Nem que eu fique na mira Nem que eu fique na mira Certeira da desilusão Sonhar nunca foi em vão E você é meu sonhar E você é meu sonho predileto Pois saiba que quando estou quieto Estou com certeza viajando E segurando a sua mão Transforma em verdade Transforma em verdade Desse meu dor de sonhar Me dê a sua mão E vamos viajar É loucura te olhar E não te desejar Rádio Manila Então mente pra mim Eu quero acreditar Transforma em verdade Desse meu dor de sonhar Especial Me dê a sua mão E vamos viajar É loucura te olhar E não te desejar Então mente pra mim Eu quero acreditar Diz que me ama Rádio Manila Rádio Manila Rádio Manila Rádio Manila Rádio Manila Especial Foi a primeira vez Que alguém me olhou Foi muito assim E a gente Nunca mais se separou Minha namorada Minha namorada Que é segredo Vê se não chega tarde Tô contando contigo Eu vou de verdade Eu tenho medo De você mudar de ideia E me deixar aqui Atenção Mulheres Me sinto poderoso Me sinto poderoso Como um rei Tomado pelo amor Só tinha que ser com você Tinha de ser O dono do castelo Conquistei A bela que pra sempre Vai ser minha É Um sonho Encantado Viajei Nas minas Justo, tesouro, incalculável Refleto de sossego Muito amor E uma felicidade Controlável Quem vive esse universo De prazer O sonho passa a ser Realidade E a gente pode ser o que quiser Até brincar de ser Celebridade Inventa sempre um novo amanhecer Pra não cair no tédio da roxina Assim que se dá gosto de viver Viver essa ilusão Que nos fascina Vou na linha Quebra tudo, moleque! É assim que eu sei amar Quem ama não pode agitar É assim que eu sei sonhar É assim que eu sei sonhar E deixa a paixão me levar É assim que eu sei sonhar É assim que eu amo Vale quem quiser falar É assim que eu sei amar Me sinto poderoso como um rei Amado pelo amor de uma rainha Paciência Me ajuda aí Demora, eu me deixo contar Mas tem esse amor, talvez você falece Você vem me dizer que o amor acabou Paciência Como consolação você disse pra mim Vai passar Essa dor vai passar E agora que eu me dei com total Acostei nesse amor Não é de consequência Você vem me dizer que o amor acabou Paciência Como consolação você disse pra mim Vai passar Essa dor vai passar Chorei Como eu nunca pensei em chorar por amor Chorei Quando eu vejo sozinho Seu nome não falo, eu me entrei E não tá E não tá sendo fácil a tua missão De verdade esquecer De esquecer Não sei Onde foi que eu errei Mas se um dia eu errei Diz que eu quero acertar Volta logo pra mim Porque o meu coração tá querendo parar Eu te quero pra sempre Jamais vou deixar De te amar De te amar Diz Agora eu me dei com total Acostei nesse amor Não é de consequência Mas você vem me dizer que o amor acabou A ciência Como consolação você disse pra mim Vai passar Vai passar Essa dor vai passar Doeu Quando eu não me entrei Eu te amo Eu te amo Eu te amo Quanto às vezes sozinho Seu nome não falo, eu gritei E não tá E não tá Sendo fácil a tua missão De tentar te esquecer Te esquecer Não sei Onde foi que eu errei Mas se um dia eu errei Diz que eu quero acertar Volta logo pra mim Porque o meu coração tá querendo parar Eu te quero pra sempre Jamais vou deixar De que? De te amar De te amar Como eu nunca pensei De te amar por amor Chorei Muitas vezes sozinho Seu nome no quarto Eu gritei E não tá Sendo fácil a tua Dura missão De tentar te esquecer P Onde foi que eu errei Mas se um dia eu errei Diz que eu quero acertar Volta logo pra mim Porque o meu coração tá querendo parar Ça Já Jamais vou deixar de te amar Oh Primeiro essa aqui pros pagodeiros Ai meu Deus o que posso fazer Minha amiga não vê que é paixão Eu preciso de amor pra viver Com ela no meu coração Radiomania A menina dos meus sonhos Não entende meu sorriso Ela não percebeu Meu desejo no olhar E eu aqui sofrendo Nasce assim poder amar Especial A menina dos meus olhos Olha e não vê que eu preciso Que eu preciso de amor De uma nova paixão Viver feliz da vida Com ela no meu coração Não consigo ficar com ninguém Com ela no meu coração Ai meu Deus o que posso fazer Minha amiga não vê que é paixão Eu preciso de amor pra viver Com ela no meu coração Não consigo ficar com ninguém Com ela no meu coração Não consigo ficar com ninguém Com ela no meu coração Ai meu Deus o que posso fazer Minha amiga não vê que é paixão Eu preciso de amor pra viver Com ela no meu coração Pra summer A amizade continua Mas eu fico magoado Quando passa lá na rua Com o seu novo namorado O meu desejo contigo é você E aquele jeito gostoso de amar Por mais que a gente procure esquecer Eu não consigo deixar de lembrar Cada fantasia, cada frase de amor Mas não consigo entender O que é que ele te dá Que eu não li pra você Basta só você voltar No tempo e perceber Como foi a nossa vida Ainda Esta é um brilho em nosso olhar Ainda Não é hora de acabar Ainda Passo noites a sonhar Ainda Esta é um brilho em nosso olhar Ainda Ainda não é hora de acabar Ainda Passo noites a sonhar Tantos dias sem o teu calor Tempo voa como um beija-flor Que saudade tão doída Sua ausência em minha vida Me faz Me faz Relebrar o tempo que foi bom E vibrar de tanta emoção Minha lágrima contida Quero achar uma saída Enfim Já não aguento mais É duro suportar A dor Porque Adoro o seu jeitinho Faz falta o seu carinho Amor Amor, 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 amor A luz dos seus olhos Eu posso lembrar E sinto que o sol Irá me guiar Aos caminhos Para a gente se encontrar E novamente se amar A luz dos seus olhos A luz dos seus olhos Eu posso lembrar E sinto que o sol Irá me guiar Tantos dias sem o teu Calor 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 Um salve para geral Rádio Mania ao vivo Ferrugem Rádio Mania Rádio Mania Amar é tão sagrado Para quem sabe amar Jamais confunda amor Por se acostumar Tem que pulsar Tem que apostar A todo tempo Especial Para que o nosso sentimento Possa renovar E pôr triste é Que dar amor Só de fachada Quando chega em casa Cada um vai do seu lado Não tem cheiro Nem abraço Nem carinho Boa noite Sem beijinho Dorme junto Separado Tem casal Que expõe Toda foto na rede Não é de verdade Tem casal Que se ama demais E preserva Sua intimidade Eu ainda acredito Na bota de prata Na bota de ouro Tem amor Que é pirata Tem amor Que é fruto Quando a gente Se ilude A cabeça pira É mentira É mentira E quando a gente Se completa É só felicidade É verdade É verdade Quando a mulher Não tá pra fechar É mentira É mentira Quando tá junto Na alegria Ou na diversidade É verdade Vem Manda a mãozinha pra cima Balança e canta Lá, 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 lá Lá, 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 lá Rádio Mania Lá, 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 lá Amar É tão sagrado Pra quem sabe amar Jamais confunda Amor Com se acostumar Tem que pulsar Tem que apostar A todo tempo Pra que o nosso sentimento Possa ver no pó Hipocrisia É pintar o amor Só de fachada Quando chega em casa Cada um vai pro seu lado Não tem cheiro Nem abraço Nem carinho Boa noite Sem beijinho Tome junto Separado Tem casal que expõe Tanta foto na rede Não é de verdade Tem casal que se ama demais E preserva sua intimidade Eu ainda acredito Na bota de prata Na bota de ouro Tem amor que é pirata Tem amor que é pirata Quando a gente se ilude A cabeça vira É mentira É mentira E quando a gente se complexa É felicidade É verdade É verdade Quando a maré não tá pra peixe O marco vira É mentira Quando tá junto na alegria Ou na diversidade É verdade É verdade Quando a gente se ilude A cabeça vira É mentira É mentira E quando a gente se completa É só felicidade É verdade É verdade Quando a maré não tá pra peixe O barco vira É mentira Todo tá junto na alegria Ou na diversidade É verdade É verdade É verdade Recentemente Não precisa dizer Não precisa dizer Eu sei Eu sei Se você se separou Recentemente Não precisa levantar a mão Eu sei Dá pra ver Dá pra ver Melhor assim Rádio Mania A gente já não se entendia muito bem E a discussão Já era coisa mais comum Especial E havia tanta indiferença em teu olhar Melhor assim Pra que fingir se você já não tem amor Se seus desejos Já não me procuro mais Se na verdade pra você Eu já não sou Ninguém De coração Eu só queria que você fosse feliz Que outro consiga Te fazer o que eu não fiz Que você tenha Tudo aquilo que eu sonhou Que sonhou Mas vai embora Antes que a dor Machuque mais meu coração Antes que eu morra Me humilhando de paixão Que me ajoelhe Te implorando pra ficar Comigo Não diz mais nada A dor não é minha Eu me aguento Pode crer Mesmo que eu tenha Que chorar Pra aprender Como esquecer Você De coração Eu só queria que você fosse feliz Mentira Que outro consiga te fazer O que eu não fiz Que você tenha Tudo aquilo que sonhou Abre o peito Anda Quero ouvir Quero ouvir Vai Mas Vai Vai Antes que a dor Antes que mais meu coração Antes que eu morra Antes que eu morra Me humilhando de paixão Que me ajoelhe E deixe o ele E morando pra ficar Nada 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 Não diz mais nada Só a boletinha O que a dor É que eu posso ver Pode crer Que me ajo que eu tenha E chorar Que muito Como esquecer Você Vai Vai embora Vai embora Vai embora Antes que eu morra Antes que eu morra Me humilhando de paixão De paixão E me ajoelhe Te implorando pra ficar Comigo Não diz mais nada A dor é minha Eu nem aguento Pode crer Eu vou sobreviver Mesmo que eu tenha Que chorar Que chorar Pra aprender Como esquecer Você 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 Rádio Mania Especial Se eu não te procuro A gente Nem se far Estou vivendo Tão distante Do seu mundo Eu não tô gostando Dá pra ver Na minha cara Já não sei o que pensar Do inseguro Se acabou E canta Se a paixão Perdeu a dar Fala logo Pois você Pra mim é tudo Vou te procurar Agora É tudo nada Já não posso Esperar Em um segundo Eu Que nunca Que nunca pensei Um dia Eu Eu Estou Eu estou Sem você Será que a gente Pode ser Tão distante Tão distante Tão distante Se acabou Perdido sem saber o que fazer Eu estou, eu estou, sem você Buscando a razão pra te esquecer Eu não vou ser a dor e não ver nada Eu lembro as nossas noites de prazer Eu estou, sem você Será que a gente pode sim? Eu estou, eu não me deixo pela barrigada Perdido sem saber o que fazer Eu estou, sem você Buscando a razão pra te esquecer Eu não vou ser a dor e não ver nada Eu lembro as nossas noites de prazer Eu estou, sem você Será que a gente pode sim? Sim Será que a gente pode sim? Entender Rádio Mania Especial Vou te dar todo o meu carinho Carinho Com prazer te apaixonar E viver com você, vizinho Vizinho Até as coisas melhorar Vambora Se acabar com muito amor Eu sei que vou Que você me não bozá Eu vou delirar Deixa-se que eu tô, que tô Eu vou delirar De onde se parar Ai, ai, ai Se acabar com muito amor Eu sei que vou Que você me não bozá Eu vou delirar Eu sei que vou Atenção Atenção que louve, que louve Ai, 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 ai Como é doce a brincadeira Alô Rio de Janeiro Ai, 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 ai Como é doce a brincadeira Ai, 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 ai Mais uma vez, mais uma vez, vem Ai, 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 ai Como é doce a brincadeira Ai, 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 ai Todo mundo se abarou, vamos lá É como é dança, brincadeira Vão mudar, vão mudar Ela é dona dança, ela adorou Consente tudo que cada ela sabe彰 a dor Menina quando vai pra rua, vai pra namorar Ela volta pra bebê, volta pra quebrar Ela é dona dança, ela adorou Ela é dona dança, ela sabe que é balô Venina quando vai pra 뭐� στα la Ela volta pra mulher e volta pra fazer Vem, vem, vem Tá me chamando lá no meio do salão Rodinha arrebitada, chotinha apertadinha Pedinha douradinha de veneno a tentação Tá me chamando lá no meio do salão Eu vou chegar de ti, peçar na garradinha Tô meio decidendo pra ganhar seu coração Vem, vem Ai, 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 ai Me leva assim gostoso nesse barro que eu quero ver Ai, 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 ai Eu me enroço, eu vou te lançar com você, se bora Ai, 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 ai Me leva assim gostoso nesse barro que eu quero ver É, eu, ai, ai, ai Responde bem alto, quero ouvir, quero ouvir Senã não tem dono, Senã não tem dono É, eu, eu, eu Senã não tem dono, Senã não tem dono É, eu, eu, eu Como é que é, Senã não tem dono? Senã não tem dono Agora só a mulherada vai responder bem alto Quero ouvir, quero ouvir Senã não tem dono Ele, eu, eu, eu Se ele não tem dona, se ele não tem dona Se ele não tem dona, se ele não tem dona Hoje tá todo mundo sem dona aqui Eu tô confuso no que vou fazer Essa noite eu sonhei com você E queria bem mais que sonhar, é Acredito que já percebeu Na amizade entre você e eu Tá pintando uma diferença Eu não sei o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu Aê, aê, aê Mas a minha direção mudou Mudou, mudou Se esse dinheiro mudou a vida Que beleza Vou adorar do meu amor Eu tô confuso no que vou fazer Te querido amor, te querido amor Mas cheio de vontade de me declarar Te querido amor, te querido amor Será que a amizade vai prevalecer Te querido amor, te querido amor Quem gostou dessa tarde dá um gritão Aê Eu tô confuso no que vou fazer Te querido amor, te querido amor Mas cheio de vontade de me declarar Te querido amor, te querido amor Será que a amizade vai prevalecer Te querido amor, te querido amor O nosso sentimento vai se libertar Nossa, a noite eu sonhei Quem gostou, bate palma Simbora Rádio Maria O meu lugar É caminho de Ogunha e Ansan Lá tem samba até de manhã Uma ginga em cada andar Cada andar Especial O meu lugar É cercado de luta e suor Esperança de um mundo melhor E cerveja pra comemorar O meu lugar Tem seus mitos e seres de luz É bem perto de Oswaldo Cruz Cascadura, Vaz, Lobo e Irajá O meu lugar É sorriso, é paz e prazer O seu nome é doce e dizer Então diz Madureira Madureira chorou Madureira Ah, meu lugar A saudade me faz relembrar Os amores que eu tive por lá Doce lugar É eterno no meu coração Aos poetas traz inspiração Pra cantar e escrever Ah, meu lugar Quem não viu te olalha sambar Formaria o terreiro bem-se E ainda tem jogo A luz do luar Meu lugar Tem mil coisas pra gente dizer O difícil é saber terminar Simbora! Madureira 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 chorou Madureira E cada esquina um pago a de um bar Tem Madureira Império e Portela também são de lá Tem Madureira E no mercadão você pode comprar Por uma TX já você vai levar Um demo, um sonho pra quem quer sonhar Tem Madureira E quem se habilita até pode chegar Tem jogo de Ronda, Caipira e Bilhá Coraco, Sueca pro tempo passar Nem Madureira Em uma pesinha até posso fazer No grupo deles, ele acha que ele brilhar Pelos sete lados eu vou te cercar Nem Madureira Vem do laia laia Em Madureira E Madureira E Madureira Eu tenho tanto pra te falar Não sei por onde vou começar Toda hora que eu te vejo Quase morro de desejo Acho que é paixão A timidez tentou me calar Mas dessa vez não posso aguardar Toda hora eu te admiro Toda hora eu te respiro Acho que é paixão Será que é amor? Será que é amor? Parece muito mais Eu amo minha dor Minha canção demais A luz do teu olhar Não deixe o nosso desejo virar poeira Um oceano de amor que não pode secar Minha paixão eu te juro é pra vida inteira E você pode usar e abusar de que? Me amar Não deixa Não deixe o nosso desejo virar poeira Um oceano de amor que não pode secar Minha paixão eu te juro é pra vida inteira E você pode usar e abusar E você pode E você pode usar e abusar de amar Todo mundo pode usar e abusar de amar Essa eu amo demais Fui lá na Bahia de São Salvador Peguei um axé no secante de lá Voltei pro meu rio do meu rededor Pra ver meu amor que é lá de Irajá Tô cheio de saudade do nosso calor E tudo que eu quero é chegar e poder Te amar Te abraçar Mataram a vontade que tanto senti Sem o teu carinho não dá pra ficar Rezimaram o nosso senhor do bom fim E trouxe uma fica pra te abençoar E tive a certeza que a gente é assim Longe do outro não dá pra ficar Não dá Pra separar Se bora meu povo Eu vou seguir na trilha do amor Enquanto essa paixão me guiar Deixa o coração me levar Deixa o coração me levar Eu vou seguir na trilha do amor Onde você quiser vou estar Sem você não dá pra ficar Bate na palma da mão Vamos embora, ê! Ê, Bahia Bahia que não me sai do pensamento Fui lá na Bahia de São Salvador Vambora, 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 vem! Eu tô no Roda Fama, mano Olha aí, ó Muito bom Muito bom, tô em casa Rádio Mania Especial De amudecer teu olhar E sem querer magoar O teu frágil coração Só não posso te esquecer Pois você é a luz Que me conduz aonde for Se me quiser ver no ar Com prazer vou te levar Ao supra-sumo do amor Só não posso te esquecer Pois você é a luz Que me conduz aonde for Se me quiser perdoar Com prazer vou te levar Ao supra-sumo do amor Tá me dando um calafio De pensar na solidão Esse amor é um desafio Aos limites da paixão Que na minha madrugada Chega pra me dominar Vem a luz iluminada Te ameniza ao mesmo Nós estamos em casa Palma da mão Isso Isso, isso Você que está em casa aí Vem salvar com a gente Vamos lá Tá me dando um calafio De pensar na solidão Esse amor é um desafio Aos limites da paixão Que na minha madrugada Chega pra me dominar Vem a luz iluminada Me ameniza ao mesmo Rádio Mania Especial É muito mais que mereço Acordar com teu sorriso Iluminando meu viver Toda manhã Com o rio do sol De que, de que? Sol Sente tua boca molhada Dando um beijo saboroso Carregado de açúcar Tudo que eu sonhei pra mim Pra mim, pra mim Quero ouvir Estrela maior que você Quero o seu corpo Fortalecer Fortalecer É a voz melhor do que o dia É tomar banho com você Com quem? Com você E a gente todo ensabuado Entre dois apaixonados Se beijando Vamos que vamos que vamos Vamos que vamos que vamos E a gente todo ensabuado A água carrega e vai levando mil rolinhas de espuma É o nosso banho de prazer Como o brilho do sol Sentia com a boquinha molhadinha Dando ver saboroso de açúcar Tudo que eu sonhei pra mim Pra mim, pra mim Quero ouvir O que eu fiz pela maior que eu tinha Faz nosso amor fortalecer Fortalecer Já faz o melhor que eu tinha É tomar banho com a mulher que tá solteira Com você E a gente todos a voar Tem com dois apaixonados namorando no chuveiro E a gente todos a voar Se o calor não vai ver, a mente mora, a noite desliza o corpo inteiro E a gente todos a voar A água cai e vai levando mil rolinhas de espuma É o nosso banho de prazer Nosso banho de prazer E a gente todos a voar Tem com dois apaixonados se beijando Namorando A gente todos a voar E no calor não vai ver, a mão desliza o corpo inteiro E a gente todos a voar A água cai e vai levando mil rolinhas de espuma O nosso banho de prazer Vendo um lalaiageira assim, assim É muito mais É muito mais Rádio Mania Mas já não há caminhos pra voltar Especial E o que é que a vida fez da nossa vida O que é que a gente não faz por amor O teu desejo é o meu melhor prazer E o meu destino é o meu melhor prazer E o meu destino é querer sempre mais A minha estrada corre pro seu mar Agora, agora vem pra terra Amor sobre o rio Vem, meu amor, vem pra mim Me abraça devagar Me beija e me faz esquecer 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 Agora, vem, vem Agora, vem pra terra Vem, vem de pressa Vem sem fim Dentro de mim, vem Eu quero sentir o seu corpo Pensando Amor sobre o rio Vem, meu amor, vem pra mim Me abraça devagar Me beija e me faz esquecer Ei, ó, ei, ó Ei, 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 ó Ei, ó, ei, ó Ei, ó, ei, ó Vem, 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 vem Vem, que se quis Rádio Mania Especial Abençoar mais uma vez o nosso amor Tudo fica azul A nossa paixão flutua No universo onde mora o nosso amor Nosso amor é natural Não existe nada igual É uma guerra de prazer Mas a gente enlouquecer É o fogo da paixão Acendendo o coração E o que nos faz viver É o nosso amor Só de cada amanhecer É o nosso amor Que me leva até você É o nosso amor Nosso amor O desejo mais fiel É o nosso amor Gostoso com sabor de mel É o nosso amor Que nos leva até o céu É o nosso amor Bom demais Bom demais Nosso amor é natural Não existe nada igual É uma guerra de prazer Mas a gente enlouquecer É o fogo da paixão Acendendo o coração E o que nos faz viver Vocês É o nosso amor É o nosso amor É o nosso amor Gostoso com sabor de mel É o nosso amor Alô fã clube climatizado Alô Especial Ei, 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 hein, ei, 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 ei Pode lhe esperar pra você não sair, quando é dia que me encaixa Eu quero aquela leve aí, aquele lejeiro tem eu olhar É muita alright E quando a gente acender, vai Olha o pai da criança aí, ó Hoje eu tô a fim de caprichar É que só você me deixa assim Com a boca seca pra beijar Tira o cadeado do moção Quando aquele brilho pra gelar Ter energia tem que ser o chão Geral, geral, assim, batida Ter energia tem que ser o chão Quando aquele brilho pra gelar Pode me esperar que eu tô chegando aí Você! Com a casinha do piso pegar Eu quero que ela me veja Aquele jeito de olhar Ela me leva pra queimar E quando a gente acender Vai dar trabalho pra pagar Só vai dar eu e você Fazendo o tatá Pode parar que eu entrei Quando a casinha vai trabalhar É que só você me deixa assim Com a boca seca pra beijar Tira o cadeado do moção Quando aquele brilho pra gelar Ter energia tem que ser o chão Põe o sol E o incenso pra climatizar Já vou A luz venerou Com o jeito batom Depois que eu volar O que a luz venerou E tudo de bom Pra desnecessar A luz venerou Com o jeito batom Agora chegou a vez de vocês cantarem, vem! A luz venerou Com o jeito batom Depois que eu volar A luz venerou Com o jeito batom Depois que eu volar A luz venerou Com o jeito batom É muito xantu É tudo de bom Pra desnecessar A luz venerou Com o jeito batom Depois que eu volar É muito xantu Com o jeito batom Pra des necessar A luz venerou A gente do batom Depois que eu volar É muito xantu E tudo de bom Pra desnecessar A gente el batom Depois que eu morrar Climatizar! Olha a Rádio Mania! Só mais essa então, tá bom? Principalmente pros apaixonados aí, tá? Rádio Mania Faz assim pra aparecer no vídeo, faz assim, faz assim Especial Meu coração é o teu lugar Meu coração Quer te abrigar Eu te amo tanto Preciso de vocês Todo dia! Eu te amo tanto Meu mundo é você Lá fora Não existe amor Sincero como meu amor Eu sei Tô puro e cheio de emoção É eu sei Nós dois somos iguais Os nossos ideais Mas junto, dor e paz É só você entrar Aqui é o teu lugar Te amo Te amo Te amo Eu te amo tanto Eu te amo tanto Meu mundo é você Meu mundo é você Eu te amo tanto 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 Rádio Mania Fico louco, sinto falta do carinho que é você quem sabe dar Aquele fogo que eu senti e não sabia era você quem tava lá Parece que me adereço, mas sinto falta do seu beijo É o seu fogo que me aberta o pescoço, eu não consigo controlar Rádio Mania Ela arrepia o sufrir e às vezes dá vontade de chorar A gente briga por besteira, mas já sei do seu jeito Especial Só você e eu, você e mais ninguém Só você e eu, também, também, também Só você e eu, só você e eu, sempre, também, 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 também Em vez de você, Mani Meu bem, meu bem, meu bem, foi Que te gostou e a gente segue o rumo Tem mais a ler Contra baixo, Gabriel Eu fico louco, sinto falta do carinho É você que sabe dar Aquele fogo que eu senti e não sabia Era você, mulher Parece brincadeira, eu sei, mas sinto falta do seu beijo É o seu fogo que me aperta o pescoço Eu não consigo controlar Não arrepia o sofrer que às vezes dá vontade de chorar A gente briga por besteira, mas aceita o sujeito Só você e eu, você imaginei Só você e eu, meu bem, meu bem, meu bem Só você e eu, você imaginei Só você e eu, meu bem, meu bem, meu bem Se eu te oferecer o mundo e a gente fica junto Meu bem, meu bem, juro que te damos tudo A gente segue o rumo Vem mais a ler Vem mais a ler Obrigado Eu tenho certeza que a galera vai gostar Então vamos aproveitar todos desse momento Pra gente fazer uma grande viagem na nossa memória e no nosso coração Eu sei que vocês vão gostar Vamos cantar Rádio Mania Como sempre distraída Te filmei, você não viu É a coisa mais bonita Especial Pode parecer bobagem Um impulso infantil Meu amor não é chantagem Mas cê me seduzir Te proponho a bom trato Que dá-se em render Vocês Quero você Quero você Você na foto toda lua No banho de lua Meu cartão postal Meu corpo Deu sinal Aí, aí sim, aí sim O meu desejo continua Desejando a sua boca sensual Meu sonho Real Rádio Mania Você na foto toda lua No banho de lua Meu cartão postal Meu corpo Meu corpo Deu sinal Deu sinal O calor Meu desejo continua Desejando a sua boca sensual Meu sonho Real Meu coração É o teu lugar Meu coração Quer te abrigar Vem, vem Eu te amo tanto Preciso de você Eu te amo tanto Meu mundo é você Lá fora Não existe amor Sincero como meu amor Eu sei Tão puro e cheio de emoção Eu sei Nós dois somos iguais Com os nossos ideais Paixão, tenor e paz É só você É só você Te amo Te amo Te amo Meu coração É só você Nem tudo está perdido Nem tudo está perdido Meu amor Meu coração É o teu lugar É o teu lugar Amém Os aplausos de vocês Tchutchu Henrique Cristina Dos back vocals Amém Amém Quando eu vim Amém Que as nuvens do céu Beijavam as outras O mar Te amo Meu prazer Minha paixão é você Deus a linda do amor Toma conta de mim O destino traçou Pra nunca mais ter fim Quero ouvir Te amo E não tem jeito Você me ama Te amo Te amo Te amo Vamos de novo Te amo E não tem jeito Você me alucina Te amar é bom demais Menina Gandei No corpo bronzeado Ganhei Beijo assanhado Fiquei Todinho arrepiado Parei Sofresinho Ganhado Dancei De roxinho colado E cantei No corpo bronzeado Ganhei Beijo assanhado Fiquei Todinho arrepiado Parei Sofresinho Ganhado Dancei De roxinho colado Orei Ovo arrepiado Gostei Perfume importado Amém Sou teu namorado Ganhei Essa música tem a cara da Rádio Mania Não existem mais palavras Que eu possa escrever Pra falar de tanto amor Entenda por favor Que uma carta é muito pouco Para revelar O retrato da tristeza E a cicatriz E a cicatriz Da saudade Que você deixou No meu peito Tatuagem de amor Não tem jeito Nunca vai sair Nunca vai sair De mim Essa dor Entenda por favor Eu vou te dizer Entenda por favor Entenda por favor Entenda por favor Entenda por favor Me acostumar Me acostumar com a saudade Nem mesmo não vai separar Nessa oração Teu nome da minha paixão Não leve a mão Eu sei que não sou escritor É só uma carta de amor De alguém que te quer de verdade E eu vou te dizer Vem De volta pro meu coração Exclamação Não posso viver sem você Não tenho razão nem porquê Me acostumar com a saudade Nem mesmo não Nem mesmo não vai separar Nessa oração Seu nome da minha paixão Não leve a mão Eu sei que não sou escritor É só uma carta de amor De alguém que te quer de verdade Não existem mal Além do que te quer de verdade Olá! Som de mais Sala! Oh, 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 oh! Eu sou o mais Sala! Lumina com o Dud boa Rádio Mania Especial É nessa viagem que eu fico à vontade com a minha bagagem Eu vou, tô junto com o tempo, eu sou positivo, não vai ter perigo Eu vou, na minha, na linha, tirando uma onda, sabendo chegar eu vou que vou Eu vou, eu vou, eu geral Quer saber onde o sol vai se pôr, quer saber onde mora o amor Fecha comigo, me faz um pavor, sente energia do nosso calor Sabe que a gente se enquadra e a nossa oração é o som do tambor Fecha comigo, me faz um pavor, sente energia do nosso calor Sabe que a gente se enquadra e a nossa oração é o som do tambor Saí pra curtir o sol Papai do céu, cuida de mim Saí pra curtir o sol E junto com os meus irmãos Palma da mão pra ficar bonito no clima, vem É nessa viagem que eu fico à vontade com a minha bagagem Eu vou, tô junto com o tempo, eu sou positivo, não vai ter perigo Eu vou, na minha, na linha, tirando uma onda, sabendo chegar Eu vou, e vou Quer saber onde o sol vai se pôr Quer saber onde mora o amor Fecha comigo, me faz um favor Sente a energia do nosso calor Sabe que a gente se enquadra e a nossa oração É o som do tambor Fecha comigo, me faz um favor Sente a energia do nosso calor Sabe que a gente se enquadra e a nossa oração É o som do tambor Quero ouvir vocês, velho Sai pra curtir o sol Com o papai do céu Saí pra curtir o sol Com o papai do céu Saí pra curtir o sol Com o papai do céu Saí pra curtir o sol Rádio mania Me ajuda, gente! Melhor eu ir Tudo bem, vai ser melhor só Rádio mania Seve que ser assim É que pensando bem Nunca existiu nós Só eu que pensei na gente Ainda me demorei Pra terminar Especial Especial Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar E tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração Meu coração ele não deixa não Se faz de bobo Não tem jeito não Só a vida pode explicar Que talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor Você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Vim dizer adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado Mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada Além do que adeus Melhor eu ir Melhor eu ir tchau Melhor no final Melhor assim, assim Melhor pra mim E pra você também Melhor eu ir tchau Melhor no final Melhor assim, assim Melhor pra mim Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar E tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração Meu coração ele não tem chama Se faz de bobo não tem nem dúvida Só a vida pode explicar Que talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor Você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Eu não vai ter Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho Melhor eu ir tchau 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 Meu pronto eu ir tchau Meu prato morreu Meu prato morreu Meu prato morreu Perdido de amor jurei De novo te encontrar Mas quando eu te encontrei, minha namorada Sumiu minha voz, pensei, mas não disse nada Foi quando você me deu, sumiu a saúde Sim, eu vi em você o amor e a felicidade em mim Quem sabe canta aí! Disse o que? Disse o que? É o fim da tristeza, bom demais O amor que a gente faz, não tem fim Nem adeus nunca mais, é a felicidade em mim O desejo falou por nós É o fim da tristeza, bom demais O amor que a gente faz, não tem fim Nem adeus nunca mais A vida ensinou, eu sei, vivendo aprendi a amar Morrendo de amor sonhei, com as faltas que o mundo dá Perdi meu amor, chorei, meu pranto morrendo no mar Perdido de amor, chorei, de novo te encontrar Mas quando eu te encontrei, minha namorada Sumiu minha voz, pensei, mas não disse nada Foi quando você me deu, sumiu a saúde Disse sim, eu vi em você o amor e a felicidade em mim O desejo falou por nós Disse assim É o fim da tristeza, bom demais O amor que a gente faz, não tem fim Nem adeus nunca mais O amor que a gente faz, não tem fim Nem adeus nunca mais Essa é pra todos os partilheiros que tão ouvindo a gente Samba novo, com o cara de samba da antiga Também composição do Tiaguinho, do meu compadre de barriguinha Sabe demais Eu não quero nem saber Deixa o povo confocar O importante é ter você, pois ao meu lado é o seu lugar Rádio Mania E daí o que vão dizer Temos que aproveitar Esse nasceu em você sempre vai dar o que falar Especial Só porque eu vou pra noite Chego em casa com o som Surpreendência no pagode Não marco meu futebol Quem me vive, me vem sorrindo E vai ser sempre assim Olha, eu já tô preparado Pro que pode acontecer Quando a inveja é pesado O trabalho é bem feito Não pague pra ver Mas o meu corpo é fechado Menos o meu coração Que abre desesperado Pedido calado Aceita a paixão Quando a inveja é pesado O trabalho é bem feito Não pague pra ver Mas o meu corpo é fechado Menos o meu coração Que abre desesperado Pedido calado Aceita a paixão Vem, mania Vem, 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 vem Eu não quero nem saber Deixe o corpo fofocar É nenhuma coisa O importante é ter você Pois ao meu lado é seu lugar E daí o que vão dizer Temos que aproveitar Esse lanceio em você Sempre vai dar o que falar Só porque eu vou pra noite Chego em casa com o sol Sou precisão no pagode Não marco o meu futebol E me, 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 vem Sou indo E vai ser sempre assim Ha, ha, ha Agora eu já tô preparado Pro que pode acontecer Quando a inveja é pesado O trabalho é bem feito Não pague pra ver Mas o meu corpo é fechado Menos o meu coração Me abre desesperado Pedido calado Aceita a paixão Agora eu já tô preparado Pro que pode acontecer Quando a inveja é pesado O trabalho é bem feito Não pague pra ver Mas o meu corpo é fechado Menos o meu coração Me abre desesperado Pedido calado Aceita a paixão Quem gostou dá um gringo Rádio Mania Vamos lá Fica Toda voz sozinha Me excita Especial Sobe telefone Na sua vida Mas eu já ganhei Seu coração Vamos que vai Fica Toda voz sozinha Toda voz sozinha Que é esse Sobe telefone Sobe telefone Na sua vida Alô, Rosinho Mas eu já ganhei Seu coração Mole, mole, brasileiro Limão de lê Malandragem é poder Fica despreocupado Se tem outro azarando Tô mandando um recado Se ele está se cantando Eu não sei Mas te olha de um certo jeito Todo mundo tentou Eu provei Pedrinho Vamos jogar Quando chegou na festa Quando chegou na festa Eu vi Geraltava te olhando Mas teu olhar Me filmou Eu senti Que estava me amando E na música lenta Eu provei Para todos que sou o primeiro E ao som da mania Rolou Love o tempo No love samba Fica Fica Toda gostosinha E me excita Excita Chove telefone Da sua vida Mas eu já ganhei Seu coração Vocês conhecem Essa daqui Encontrei Nos seus olhos A razão De ser Uma luz Que veio Clarear Espantando a solidão Que há tanto tempo Foi a minha companheira Hoje não choro Mais Vamos Que mais Encontrei Nos seus olhos A razão De ser Uma luz Que veio Clarear Espantando a solidão Que há tanto tempo Foi a minha companheira Hoje não choro Mas O nosso amor É como um filme Uma história de cinema Só a gente faz Incendiar nosso desejo Repetindo aquela cena De amor Eu gosto De beijar a sua boca De tirar a sua roupa De pegar de jeito Cheio de amor Ai papai Eu gosto De beijar a sua boca De tirar a sua roupa De pegar de jeito Cheio de amor Eu gosto De beijar a sua boca De tirar a sua roupa De pegar de jeito Cheio de amor Se quer fugir do nosso amor Não seja tão covarde Se apaixonou Já não consegue esconder A nossa relação Não é só mais um caso Não foi só prazer É amor É paixão pra valer É paixão pra valer Passar mais uma noite Sem meu corpo Pra te amar de novo Querer fugir de mim Fazer de mim Tão pouco Tão pouco Depois de tudo que passamos Você conseguiu Me esquecer Pago pra valer Pago pra valer Pago pra valer Passar mais uma noite Sem meu corpo Pra te amar de novo Pago pra valer Querer fugir de mim, fazer de mim tão pouco Pagou pra ver, pagou pra ver Você conseguir Quando te conheci Minha vida mudou pra melhor Eu voltei a sorrir Há um tempo atrás eu tava na pior Não sei o que eu fiz Pra merecer tanto carinho assim Se hoje estou feliz É porque você está perto de mim Rádio Mania Especial Te amo tanto e sinto que me ama também Nós nascemos um pro outro e não dá pra resistir Quando tocamos um ao outro amor igual Eu nunca vi Eu fico como se tivesse só você Para pensar É uma loucura A gente esquece e não tem hora e nem lugar Nós nascemos um pro outro e não dá pra resistir Quando tocamos um ao outro amor igual Eu nunca vi Eu nunca vi Eu fico como se tivesse só você Para pensar É uma loucura É uma loucura A gente esquece e não tem hora e nem lugar E essa aqui Amor amigo Pra vocês Eu nunca vi Não sei porquê Fugiu de mim Sem me dizer pra onde foi Cadê você? Cadê você? Cadê você? Eu te procuro Eu nunca vi Eu nunca vi Eu nunca vi Onde vou É muito duro É inseguro O meu desejo É te amar É te querer Vocês Longe de ti Não sei sorrir Sinto Até saudades de mim Vinte e quatro horas Sem sensar Meu grande amor Longe de ti Não sei sorrir Sinto Até saudades de mim Rádio Mania Especial Porque o nosso amor Tá ficando em segundo plano Há tempos não falamos Eu te amo E aí o que é que a gente vai fazer? A nossa cama sabe Que tem algo errado com a gente Dizem que não entende O que tá tão frio Onde era tão quente? Eu me pergunto Como tudo se perdeu O que a gente tá fazendo Com a gente Entre nós é show Nosso amor do rei Nosso último beijo Quanto tempo faz Eu nem me lembro mais Eu nem me lembro mais O que a gente tá fazendo Com a gente A gente Entre nós é show Nosso amor do rei Nosso último beijo Quanto tempo faz Eu nem me lembro mais Eu nem me lembro mais Eu não sei Onde é que a gente Tá errando O que era perto Tá distanciando E a gente Tá fingindo Que não vê Porque o nosso amor Tá ficando em segundo plano Há tempos não falamos Eu te amo E aí o que é que a gente vai fazer? A nossa cama sabe Que tem algo errado com a gente Dizem que não entende O que tá tão frio O que tá tão frio Onde era tão quente Nosso último beijo Quanto tempo faz Eu nem me lembro mais Eu nem me lembro mais Eu nem me lembro mais Rádio Mania Eu não sei Rádio Mania Quando eu vejo você, a minha boca seca A mão congela, o sangue febe De onde vem tanto poder E quando você me vê, o teu sorriso brilha Todo mundo me deseja como eu desejo você E quando eu vejo você, a minha voz embarca Mente boa, sonho, mil loucuras pra te satisfazer E quando você me vê, o corpo não me avança Nem me esquenta, nosso dialeto é pra quem sabe entender A linguagem dos olhos O corpo sabe decifrar A linguagem dos olhos Quem faz o coração falar A linguagem dos olhos O corpo sabe decifrar A linguagem dos olhos Quem faz o coração falar Tudo rola sem um toque, sem trocar uma palavra E quando você me vê, o teu sorriso brilha Todo mundo me deseja como eu desejo você E quando eu vejo você, a minha voz embarca Mente boa, sonho, mil loucuras pra te satisfazer E quando você me vê, o corpo não me avança Mente boa, sonho, mil loucuras pra te satisfazer E quando você me vê, o corpo não me avança A linguagem dos olhos O corpo sabe decifrar A linguagem dos olhos Quem faz o coração falar A linguagem dos olhos O corpo sabe decifrar A linguagem dos olhos Rádio Mania Rádio Mania Tudo rola sem um toque, sem trocar uma palavra Especial É telepatia, é paixão desenfreada Vem! A linguagem dos olhos O corpo sabe decifrar A linguagem dos olhos Quem faz o coração falar, falar A linguagem dos olhos O corpo sabe decifrar A linguagem dos olhos Quem faz o coração falar, falar Aê! 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 Rádio Mania Especial Revirando o avesso A minha carteira Procurando em mim as coisas Algo que alimente Esse ciúme sem sentido E eu observando tudo E morrendo de vontade De dormir contigo O que eu tenho que provar Pra você acreditar Nada aconteceu Meu amor é teu Meu amor é teu Sem você achou que nem existiria eu Olha bem no meu olhar Você vai notar enfim Que dentro de mim O amor se fez Desde o dia que eu te vi Pela primeira vez O que eu não faria Pra esse amor vencer Que louco eu seria De perder você Sem o seu carinho Eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem O que eu não faria Pra esse amor vencer Que louco eu seria De perder você Sem o seu carinho Eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem O que eu tenho que provar Pra você acreditar Nada aconteceu Meu amor é teu Meu amor é teu Sem você achou que nem existiria eu Olha bem no meu olhar Você vai notar enfim Que dentro de mim O amor se fez Desde o dia que eu te vi Pela primeira vez O que eu não faria Pela primeira vez E louco eu seria De perder você Sem o seu carinho Eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem O que eu não faria Pra esse amor vencer Que louco eu seria De perder você Sem o seu carinho Eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem O que eu não faria Pra esse amor vencer Que louco eu seria De perder você Sem o seu carinho Eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem Porque eu não parei a ver se a mão vencer E eu gostaria de perder você Sem o seu carinho, eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem Você me faz tão bem Essa eu cantei com Xande de Pilares Alô Xandão Bora cantar junto, bora cantar junto Bom demais, bom demais Rádio Mania Eta amor tão inocente Eta amor inconsequente Esse amor que mata a gente Eta amor que não aprende Especial Meu amor não se arrepende Meu amor não se defende Eta amor que vai com tudo Esse amor que apara o mundo Eta amor que vai na alma Eta amor que não se acalma Eu canto pro amor Eu canto pro amor Eta amor que não se acalma Eta amor que vai com tudo 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 Eta amor que não se acalma Esse amor que eu moro ao mundo É o amor que dói na alma É o amor que não se acaba É o amor que eu moro A minha paixão Me deixa abrir as vezes Eu tiro em plena de ser louco As coisas do amor Meu peito eu aprendi Faço o que? Faço o que meu coração me diga Eu tô com o amor Será que esse amor é pra valer? Será que esse amor é pra ficar? Me deixará sempre que a gente fica doutorado As vezes me pergunto, me fumo dúvida As coisas do que a vida me levou Achei no bilhão desse lindo lugar Faço o que meu coração me diga Vem coral, vem coral É o amor tão inocente A mania é chapa quente Quem gostou dá um gritão? Bom, muito bom Rádio Mania Quem mandou você roubar o brilho do sol Me guardar dentro do olhar A esse cabelo em forma de caracol Especial Eu quero me embaraçar De hoje em diante Seus lábios de mel Só eu quem posso beijar O teu corpo é como um pedaço do céu Eu tô pronto pra voar Tô te esqueirando Já faz tempo Tipo assim a vida inteira Eu já te amava E quando meu olhar achou o seu Descobri que valeu te esperar E naquele segundo Achou que o mundo até parou pra suspirar Quando você chegou eu perdi o sentido O teu sorriso quase que acabou comigo Me acertou em cheio esse tal cupido O amor tá servindo Me diz onde esse monte é te escondido Te procurei até que me achei perdido Agora finalmente tudo mais perdido Te encontrei até que enfim Você chegou eu perdi o sentido O teu sorriso Você chegou eu perdi o sentido E esse amor cheio esse tal cupido O amor tá servindo Me diz onde esse monte é te escondido Te procurei até que me achei perdido Agora finalmente tudo mais perdido Eu que encontrei até que me achei perdido Eu que encontrei você Tô te esperando Já faz tempo Tipo assim a vida inteira Eu já te amava em pensamento Juro não é brincadeira E quando meu olhar achou o seu Descobri que valeu te esperar E me acertou em cheio esse tal cupido O amor tá servindo O amor tá servindo Me diz onde esse monte é te escondido Te procurei até que me achei perdido Agora finalmente tudo mais perdido Te encontrei até que enfim 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 Briga não tá com nada Vai depois da briga Não dá Mas pra viver sem teu amor Não dá Eu não consigo entender Por que Você nem quis me esgotar Rádio Mania Será Que você vai acreditar Será No que vieram te falar Será Que eu não vou poder nem mesmo me explicar Especial Pra te contar Palma real de tudo O que rolou Então você vai ter que decidir Eu sei que não sou santo Mas não é O que parece ser Pra não se deixe levar Nosso amor vale mais Mas o quanto mais a gente briga Você fica mais bonita Eu desejo mais você E não dá pra entender Vai me diz que vai Mas você fica E no final Depois da briga O amor tem muito mais prazer Mas o quanto mais a gente briga Você fica mais bonita Muito mais Eu desejo mais você E não dá pra entender Vai me diz que vai Mas você fica E no final É o seguinte, é o seguinte Essa música é como nos shows A gente oferece aos casais De todo mundo que estão ouvindo a gente agora É hora de dançar abertadinho E fazer declaração de amor Com vocês No sax Hernani Pra te contar Pode cantar Assim Pra te contar Eu sei Mas você fica mais bonita Mas você fica mais bonita E fazer declaração de amor Vá Nosso amor vale mais Mais, mais, mais Beleza! No ouvido dela Canta, canta Quero ver Quero ver Final Rádio Mania E se eu te disser que não estou nem dormindo E se eu te disser que não estou nem saindo Tanta gente, mas ninguém me interessa Especial Eu sinto sua falta Vejo na TV um filme repetido Pra matar o tempo eu devoro os livros Mas quando a saudade sofre em meu ouvido Eu sinto sua falta Às vezes eu acordo assim Com furacão dentro de mim Perdido e carente de uma ligação Querendo uma resposta Impossível não lembrar do nosso amor Da trajetória Tatuou meu coração E minha vida fez história Fomos um casal de invejar Nós tínhamos efeitos tão perfeitos Difícil acreditar Pra mim não acabou Duvido que não tenha Nenhuma pontinha de saudade Se existe amor Esquece a vaidade Vejo na TV um filme repetido Já matar o tempo eu devoro os livros Mas quando a saudade sofre em meu ouvido Eu sinto sua falta As vezes eu acordo assim Com furacão dentro de mim Perdido e carente de uma ligação Querendo uma resposta Impossível não lembrar do nosso amor Da trajetória Da trajetória Se existe amor Esquece a vaidade Se existe amor Fomos um casal De invejar Nós tínhamos efeitos Não perdemos É tão difícil acreditar Pra mim não acabou Não acabou Não acabou Não acabou Não acabou Não acabou Nenhuma pontinha de saudade Se existe amor Esquece a vaidade Se existe amor Esquece a vaidade Se existe amor E se eu te disser Que não sou nem do mundo Obrigado Tá tudo bem Tenho que entender É a vida Não tenho mais saída Pois levou meu coração Virei refém Desse beijo que faz bem Tem magia Rádio Mania Espero que um dia novamente Eu possa ter Especial Quem me fez ver o amor De um jeito que eu nunca mais vi Preciso tanto te sentir Por Deus nem quer imaginar É o fim do mundo Se você não voltar Lembra aquela foto que deixou Foi o que me levou A tanta dor Meu branco manchou Eu ouço Eu ouço e nada de te esforço A distância pode separar Dois corpos mais nunca Dois corações Unidos em um Cheio de emoções Tá tudo bem Tá tudo bem Tenho que entender É a vida Não tenho mais saída Pois levou meu coração Virei Ah Esse beijo Esse beijo que faz bem Tem magia Espero que um dia novamente Eu possa ter Quem me fez ver o amor De um jeito que eu nunca mais vi Preciso tanto te sentir Por Deus nem quer imaginar É o fim do mundo Se você não voltar Lembra aquela foto que deixou Foi o que me levou A tanta dor Meu branco manchou Eu ouço e nada de te esforço A distância pode separar Dois corpos mais nunca Dois corações Unidos em um Cheio de emoções Lembra aquela foto que deixou Foi o que me levou A tanta dor Se eu posso Que me levou A tanta dor A distância pode separar Dois corpos mais nunca Dois corações Unidos em um Cheio de emoções 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 Rádio Mania Mais uma vez, quero ouvir Mania Especial Pra te conquistar, eu tentei ser incrível Pra te namorar, eu fui Cavaleiro com você Abri a porta do carro pra você descer Fiz um poema e botei nas flores que eu te dei Na inocência de quem acredita no amor Minha paixão era pra valer Todos os meus sonhos eram com você Em matéria de amor Tava tudo certo, mas de nada você me deixou Você me deixou e deixou Quero ouvir Quando eu coloquei o caminhão de açúcar no seu pé Você bateu o ase e voou Voou, voou Para o novo amor Quando eu coloquei o caminhão de açúcar no seu pé Você bateu o ase e voou Voou, voou Para o novo amor Joga a mão, balance de rei Vem, vem, vem Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Rádio Mania Um casal Não precisa de muito Para ser feliz Tem que ter O quê? Quando eu coloquei o caminhão de açúcar no seu pé Quando eu coloquei o caminhão de açúcar no seu pé Um sorriso no ar Um convite Para o cinema Uma suíte Com hidromassagem Mas eu não coloquei o caminhão de açúcar no seu pé Não precisa de tanto, não Fazendo o quê? E de mãos dadas Passear com você Virar a noite sem dormir E amanhecer na beira de uma praia Com o sol queimando Com o sol queimando nós dois E de mãos dadas Passear com você Virar a noite sem dormir E amanhecer na beira de uma praia Com o sol queimando Com o sol queimando nós dois E amanhecer na beira de uma praia Com o sol queimando nós dois Um casal Radiomania Como quem pensou Quem eterniza Nossa paixão Para sempre Especial Me deixei levar Pela ilusão Meu coração Tá doente Nada Pode apagar O teu nome está em mim A lembrança Do teu peito faz Teu sofrer bem mais ruim Teu calor Me voltou Me doeu Magoou Me perdi Nessa dor Sepo de amor Sofrer bem Sofrer bem Sofrer bem Me deixei levar Pela ilusão Meu coração Meu coração Tá doente Me faltou Me faltou Me faltou Me doeu Me doeu Magoou Magoou Me impedir Me perdi Nessa dor Nessa dor Cego de amor Cego de amor Especial Amor Amor Me pediu Nessa dor Cego de amor Rádio Mania Ai que vergonha Especial Daí está no jiu-jitsu, hein, cara? Vamos juntos, vamos juntos Essa é minha namorada Dividir De aliança Daí a minha demorada De todo o que eu tenho De contar a mulher Essa é minha namorada Com um beijo de pipoca Vendo até a sessão da tarde Eu tenho sonhos e Em todos os meus planos sim eu sei Algo mudou, algo mudou Visse com adolescente Mais perto de mim Nunca me senti assim Só falta a voz que eu quero ouvir Conheço a mão na minha Acho que essa vez é pra valer Só falta um dia de chuvinha Só falta um dia de chuvinha Só falta você me responder Conheço a mão na minha Acho que essa vez é pra valer Só falta um dia de chuvinha Nós dois, nós dois, dormindo de conchinha Só falta você me responder Quer ser minha namorada Quer ser minha namorada Só você E eu não tem mais que nem Não tatei Meu bem Meu bem tá na hora Eu fico louco, sinto falta do carinho Que é você que sabe dar Aquele fogo que eu senti Não sabia, era você Quem tava lá Parece brincadeira, sim Mas sinto falta do seu beijo É um supongo que me aperta no pescoço Eu não consigo controlar É um arrepio sofrer que às vezes A boca vive chorar A gente briga por besteira Mas aceito o seu jeito Eu quero ouvir Eu quero ouvir Só você Eu não tenho mais tempo Só você Meu bem Só você Só você Meu bem, meu bem Vamos embora dançar E se tiver que ser um bom E a gente afina as contas Meu bem Meu bem Se o que te mostrou E o que te faz Mais além Se tiver que ser um bom Só você Eu não tenho mais tempo Meu bem Meu bem Se o que te faz Tudo E a gente sai no mundo É um arrepio sofrer que à minha casa O meu bem, o meu beijo O meu ser posto, o meu ser Bem mais além Bem mais além Bem mais além Bem mais Além Obrigado Rádio Mania É, todo um era azul Sentimento Um amor fiel Todo só pra nós Nada mais restou No meu coração Especial Um vazio de Solidão Foi duro ficar Sem você Sozinho a chorar Sem você Um mundo sem luz E sem cor Mil noites sem prazer Meu corpo acostumou É hora de saber Que o sonho acordou Eu não quero mais Sofrer Vou provar que sou Vocês A paz Isso Só pra prazer Eu já não te amo É, todo um era azul Sentimento Sentimento Com amor fiel Com amor fiel O amor fiel Absorna Nós Nada mais restou No meu coração Um vazio de solidão Foi duro ficar sem você Sem você Sozinho a chorar Sem você Um mundo sem luz e sem cor Mil noites sem prazer Meu corpo acostumou É hora de saber Que o sonho acordou vocês! Eu não quero mais sofrer Rádio Mania Vou provar que sofrá Mas Vem o som atrás Dizer Eu já não te amo Eu não quero mais Tudo o que a gente quis Foi vontade que ficou pra trás Mas Fiz um samba pra Dizer Que eu já não te amo Que eu já não te amo Eu sei viver com pouca grana Sem status Pouco luxo Sem internet Se rolar sem pão francês Meu idioma é português Com muito orgulho Um brasileiro Viajo o mundo mesmo Sem falar inglês Mas eu não sei viver sem ela Eu não sei viver sem ela Eu assumo totalmente que eu não sei Eu não sei viver sem ela Eu não sei viver sem ela Eu não sei viver sem ela É como separar um samba Eu não sei viver sem ela Eu assumo totalmente que eu não sei Eu não sei viver sem ela, eu não sei viver sem ela Vamos cantar simbora Eu não preciso tanta coisa O nosso amor já faz tão bem pra mim É o bastante, sou feliz assim Eu sou feliz assim, eu sou feliz assim Eu não preciso tanta coisa O nosso amor já faz tão bem pra mim É o bastante, sou feliz assim Eu sou feliz assim Eu sei viver com pouca grana Sem status, pouco luxo, internet, celular Sempre um francês, meu idioma é português Com muito orgulho, um brasileiro Viajo o mundo mesmo sem falar inglês Eu não sei viver sem ela Eu não sei viver sem ela Eu assumo totalmente que eu não sei Eu não sei viver sem ela, eu não sei viver sem ela Eu assumo que eu não sei Eu não preciso tanta coisa O nosso amor já faz tão bem pra mim É o bastante, sou feliz assim Eu sou feliz assim, eu sou feliz assim Eu não preciso tanta coisa O nosso amor já faz tão bem pra mim É o bastante, sou feliz assim Eu sou feliz assim, sou feliz assim Eu não preciso tanta coisa Rádio Mania Rádio Mania Especial Se declarou, dona de mim É sem reação, não desisti Eu só obedeci, sem olhar pra trás Me conduzi, eu me entreguei Nessa paixão, eu mergulhei Hoje a solidão, não existe mais É um mar de felicidade Esplode toda emoção e a gente faz amor outra vez É um mar de felicidade Explode toda emoção e a gente faz amor outra vez E a gente faz amor outra vez E a gente faz amor outra vez Se declarou Essa é pra você que tá longe do seu grande amor Rádio Mania Eu não tô legal Essa noite quase não dormi Tá custando pra ficha cair E você Você não vai escutar Essa música é uma semana de pingue e cigarros Especial Eu tô pra esquecer Mas é impossível não pensar Toda hora pego o celular Na esperança de nem sei o que Tento disfarçar Me engano e vou tentar Acreditar Minha semblante não esconde O olhar fica distante Perco a fome e chego até Eu ouvi tua voz Na cabeça passa um filme Sobre nós A garganta dá um nó Dá vontade de gritar Te implorando pra voltar No final de tarde Tudo se mistura A saudade invade Chama por você Mais que uma vontade Chega a ser loucura O meu corpo Arde em chamas Por você Por você E tu disfarçado Me engano e vou tentando acreditar Meu semblante não esconde Meu semblante não esconde O olhar fica distante Perco a fome e chego até Eu ouvi tua voz Na cabeça passa um filme Na cabeça passa um filme Eu ouvi tua voz E tu disfarçado Eu ouvi tua voz Na cabeça passa um filme Eu ouvi tua voz Por você Por você Eu ouvi tua voz Eu ouvi tua voz Eu ouvi tua voz Não tenha medo Não tenha medo Vem meu amor Eu ouvi tua voz Eu ouvi tua voz Apaga a luz Apaga a luz Deita ao meu lado Vem me seduz Não é pecado Não tenha medo Toma cuidado Fazer amor É tão Eu preciso do coral de vocês Bem alto, bem alto Vambora! Meu praça me beija, me ama Adoro sempre o seu carinho Me pega até amanhã na cama Me chama de amor com gentil Me leva pro céu É gostoso Dá mais ardente emoção Apaga e a luz do desejo Acesa no meu coração Acesa no meu coração Me leva pro céu É gostoso Dá mais ardente emoção Apaga e a luz O desejo Acesa no meu coração Apaga e a luz Apaga e a luz Especial Tanto tempo o céu de estrelas Aproveite para vê-las Num pisquear o céu de Zabara Só me resta uma certeza É saber que tal princesa Não é mais a dor Não é mais a doce amada Fim de um sonho colorido Meu castelo destruído Minha paz desvide nada Nada que eu possa fazer Para esse prazer Para esse prazer Ou quem sabe Ou quem sabe Queira Deus Não é mais a doce amada Não é mais a doce amada Não é mais a doce amada Só me resta Só me resta uma certeza E se eternizar Basta saber que a vida fez Nossos rumos diferentes Nossos rumos diferentes Mas a me dá sangue em frente Queira Deus Queira Deus Queira Deus que eu me acostume Ou qualquer outro perfume Não tão menos semelhante Ao seu Ou quem sabe Outros carinhos Queira Deus Que outros caminhos Não me lembre Em ter semane de dor Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 Rádio Mania Calma da mão, calma da mão Quero seu amor crioula Por favor não seja tola Pra que serve então amar? Se você não sabe o que é se dar Alguém da cor, pois é Olha eu sou da alma preta Bem pior pra se aturar Mas se me der na vinheta Quero ver alguém amar Mais do que eu, ô senhora Leve o cabelo, cabelo puxa aí Quero você Ligado só em mim é do cabelo Cabelo puxa aí, quero você Ligado só em mim é do cabelo Cabelo puxa aí, quero você Ligado só em mim é do cabelo Cabelo puxa aí, quero você Vamos de lalalaia Lalaia, alaia, 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 alaia Lalaia, alaia, 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 alaia Tá bonito Oh, 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 oh Oh, 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 oh Olha a fala, olha a fala No violão é o Félix Rádio Mania Oh, vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Especial É, vai lá Vai lá no cacique sambar Não fique de maga, vem cá Não deixe essa onda quebrar Meu barco já vai navegar Vou dar a partida Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh É, pois é, tô procurando o nego da mulher Pode me dar o qualquer Esquena, varreio, axé de olho no acarajé Ganhei uma preta na Radiomania Oh, 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 oh Oh, 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 oh Responde assim, ó Ai 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 Tem que ser mais Ai, 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 ai Giro O, oh, 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 oh Vê de papara Quem gostou faz barulho Obrigado